Galera, estamos aqui no Business Tour, naquele jogo que estamos em equipe. Eu e Mandinha encontrar um vinho, Léo. Tá em equipe? Alv-Léo. Alv-Léo. Rápido. Ih, aqui ele comprou terra natal dos caras. João, me sinto muito, mas a tua casa é minha casa. Já começou roubando... Me caça, sucaça. Exatamente. Aí eu fui pra Léo. Começou, joga na boa, joga na boa. Aqui eu quase comprei o jogador de Léo. Eu vi que tá bem equilibrado ali, né? Comprei aqui, ó, Vitória. Já comprei a Vitória, Mandinha. Vitória tá paga. Aê, Guilherme, Vitória! Nem se preocupa de ganhar aqui, que eu caio com você. Opa! Cara, isso aí tá cheirando a... A jogada limpa. Tá cheirando a Vitória. Jogada limpa, que ninguém rouba, tá? Ih, aqui agora tá cheirando mesmo. Nem ia falar, mas tá mesmo. Cara, isso cã, hein? Deu nada a ver, eu pegou o ponto dele. E aí, Léo? Vai pagar pra isso aí, é bom, né? Agora eu vou ficar aqui na primeira rodada tendo a girar. É, é meio ruim. Primeira rodada de ficar na prisão aí, meio ruim. Comprar aqui. Aí, comprou uma prainha, né? Um prainha é um lugar legal. Trouxe umas férias aí. E eu vou pra aí também agora, ó, afinal. Passou direto. Quase. Onde vai ter teresina, João? Vai, 3x1. Piauí. Boa. Caraca, velho. Aqui é jogada rápida, mano. Caraca, fiquei nervosa por ele. Só jogada rápida. Jogada alta também, né? Aí, tomara que esteja bugado ainda. Tá, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Olha como tá bugado. Olha como tá bugado. Eba! Olha como tá bugado. O que é aquilo ali? Ei, tirou um duplo no começo, é muito bom, né? Ah, eu caí na ilha, pelo amor de Deus. Esse negócio de jogar duas vezes é legal, né? É. Eu queria estar jogando duas vezes também. A gente espera o turno. Que isso? Que isso? Ah, não. Só os cavalo, hein? Ah, não. Olha aí. Paga agora. Mano, o imposto dele é 20 mil, a gente não tem nada, relaxa. Opa. Aqui é tabelado, hein? Vamos lá, hein? Eu compro o meu dele, maninha. Besolironte. Desolironte. Pega, pega o nosso ali, vai pro noi, vai pro noi. Rapaz, Belo Horizonte aí eu esqueci, ele me convido e não perguntou. Sampa. São Paulo, São Paulo. São Paulo já não sei onde fica o estado e tal, mas eu vou descobrir. E se a gente pegasse um canal, assim? Então, um canal. Então, é o que eu tô querendo, né? É o que eu tô querendo, tô buscando aí. É o Rio de Janeiro. Continua lindo. Eu achei que você tava pensando mais, tá ligado, no nosso trio ali. É, ele quer comprar a tua cidade litorânea. Não é que eu quero, é que eu não tenho escolha. A gente só cai nelas. Você pode também não comprar, mas não comprei. Ah, podia, vai. E aí, amor? O meu dele, eu vou comprar o dele. Ainda não é que eu não dá pra responder, tá ligado? Tome, 800 mil aí. Mano, 800 mil no meu canal, quando que esse dinheiro chega em mim? Ah, amigão. Não precisa nem dos mil, só o oito. Só o oito. Rapaz, aqui vai ficar bonitinho pra vocês aqui, ó. Se vocês quiserem vir aqui, ó, uma caverninha mais bonitinha. Caverna? É um sítio pré-histórico. Quase assim. Um hotel mais rústico, sabe? Ele não viu, toma. Eita. Essa fortaleza é grande. Dá pra ver o dinheiro de todo mundo. Duplo de novo, cara. Até lá, tá? Ei, eu queria... Na minha opinião, tá estranho isso aí. Hum, tá muito estranho. Eu queria questionar aqui se mais alguém havia reparado que João Vitor tem um VIP ali ao redor da fotinho dele. João, quer falar alguma coisa, João? Quero falar, quero falar. Eu posso falar aqui? Por favor. Vou explicar pra vocês aqui. Pra abrir a sala de jogo, tem que pagar. Que benção. Ah, é? No próximo vídeo, alguém quiser vir de VIP, eu vou agradecer, tá ligado? Que benção. Ah, tá bom. Então, meu bem. Então, pronto. É cinco dólares aí. Sai tudo do mesmo cartão? Exatamente. Aqui brincou também, né? Ai, galera. Não, não, não. Calma. Respira. Pensa. Meu moto lá em Belém. A galera desse vídeo de Belém, para o vinho, tá tremendo tudo aí. Eu segui daqui, pô. Algum abracismo aconteceu em Belém? Já sabe quem foi, pessoal, a culpa aí. Premonição. Toma. Uou. Tô liso, viu, Amanda? Tô liso, viu? Tô liso. Não posso estar cometendo crimes aqui, não. Deixa pra mãe, deixa pra mãe. Não, que mãe, o quê? Vamos lá, não sei. Live to the mother. Oi? Mais uma, eu vou pra cadeia. Vai direto pra agência do imposto. Copa do mundo. Ainda bem que é dela, né, pessoal? Se não fosse, hein? Se não fosse. Jogo outra ainda, né? Meu Deus. Deu voltas, deu voltas, hein? Dupla, dupla, dupla. Não, foi, não, foi, não. O roubo de quem foi, né? O jogo é dela, pô. Pera lá, pera lá. Pode jogar tipo em Belém, Belém e Rône. Copa do Mundo. Mano. E aí, cai ali. Boa, boa, mandinha, boa. Faz nem sentido aquilo ali. Meu Mano Alvinho tá vindo agora, hein? 3.9, velho. Dá pra ganhar, pô. O João aumentou os multiplicadores. É, o João aumentou os multiplicadores, cara. Mano, esse é o preço da cidade. Eu gastei 800 mil aqui, pô. 800 mil, pô, pressão. O João aumentou os multiplicadores, acusei o golpe. Ele só multiplicou o dinheiro por quanto? Por 5? Acontece na Copa do Mundo, né? Eu não vou estar comprando. É, falar aqui que realmente ele tem um fome. Tipo, eu comprei com 800 mil. Faz aí o cálculo. Manauz! Manauz. Tipo, eu comprei 5 o dinheiro, tá? Deu assim? Achei meio injusto. Assim, médio. Floripa, não tenho dinheiro. Não, não. Vou deixar pra vocês aí. Rapaz, eu já gosto de comprar, né? Eu nunca caio em casa pra comprar, pô. Só caio em casa. Ah, isso. Aqui eu não consigo pagar. Que deu ruim pra mim. Não, não é bom. É isso. Porque eu consegui comprar tudo bem. Só não comprei. Cuidado. Ah, mano, em São Paulo agora, tome. Mano, qualquer lugar que eu caia aqui, eu só aceito, tá ligado? São Paulo, tem que ter imóveis. Assim, não, tá rodando ali. Nossa, ouvinte. Só não tirar. Foi bem, foi bem. Meu Deus. Mas não tenho dinheiro. Foi quanto o imposto? Caramba. Brincar, foi 200. Foi 200? Ah, sim, né, mano? Acabaram com o meu, mano. Vendeu o Surubim. Tchau, Surubim. 146. 146. Eu não tenho nada e tô pagando 146 mil. É só não cair nos dados de X aí, que tu sabe qual é, tá ligado? Tá ligado? Imposto é roubo. É, né? Aqui, Patu, ó. Tá prela. Enquanto um tava sofrendo pra pagar imposto, o outro tava ali. Tome, 350. Ei, vamos mudar de assunto? Fortaleci aqui. Não entendi, não entendi. Acabei de pagar 230 pra ele aqui. Eita! Nossa, isso é ela... Aqui acabou. Ela comprou tudo, meu irmão. E antes de casar, hein? Antes de casar ainda. Cara, Alvinho, a gente tá no campo mininado. É, aqui acabou, meu irmão. Ela vai upar aquilo ali, velho. Nossa. Cara, 1.2, 1.1. Vitória! Eu tenho que dar três voltas aqui pra poder pagar uma casa se eu cair nela. Não, e eles andam, né? A gente anda, a gente tem uma aumentação boa. A gente foi pilates. Olha isso. Ele comprou o Santos. Agora de rezar, reze. Todos os santos, né, mano? Todos os santos. Mas ele pega todas as praias e ganha o jogo, tá? Aí ele é o ganho. Ô, linda. Caralho, é... Aqui é arriscado. As perguntas... Ô, linda. Não pode tirar um três nem um quatro. De resto, tamo bem. Aí eu tô sustentando o Léo. Ô, que sustento. Eu tô com quatro a todo mundo meio... O problema é que ele não pode cair. Ainda bem que não caiu na rua dele. Essa é a rua deles, meu irmão. Essa é a rua deles. Ainda aí tem outro resto. A rua da gente é barata, pô. Verdade. Amor, mas você não esquece que a gente tem que fechar aqui a rua deles, tá? Hum, tá. Ok. Pessoal de Belém, vocês lembram? Ah, cai ali, pô. Um ano de 3,9? Ah, aqui é perigoso. Uh, nice. Põe terremoto também, né? Balém. Não deu um carro. Ah, agora São Paulo tá balendo. Os caras estão com os monopólios loucos aí. Vocês têm uma cidade... Podia cair de Floripa, hein? Não vou fazer o hotel no Floripa. Então, mas tem, mas vocês não estão caindo lá, tá ligado? Se cair, é Game Over. Mas não até agora... O problema é que... É a RR. Aê, beleza! Ele tá com desconto, escapo. Olha como o mundo sorriu pro menino agora. Ah, ele vai lá e cai na de 1 milhão. Não, ele vai cair. O que vai cair é tu, pô. Eita. De 1 milhão. Só não acaba. Dale. Bora, Baba. Será ok, bis? Não, aquele bolo. Grande. Boa. Opa. Opa, que cresceu. Que assustou, que assustou. Sai o vídeo, sai o vídeo, gente. Assustou por quê, mano? É tudo teu aí, velho. Assustou porque se não fosse meu, eu estava. Ah, beleza. Aqui eu quero ir pra ilha, na moral. Eu acho que eu quero ir pra ilha. Eu acho que eu quero ir pra ilha. Eu acho que eu quero ir pra ilha. Eu também, velho. Aí ela girou 7 mil vezes esse tabuleiro. Eita! Deixa eu ver o que vocês vão vender. Venda forçada. Não pode vender o hotel, ok. Venda praia deles aí. Amor, eu vendo praia ou São Paulo. Nossa senhora. Praia ou São Paulo? São Paulo. Eu li duas vezes São Paulo. É o sustento dele, né, mano? Mas pior que o Alvinho agora tem uma grana aí pra dar pra gente aí, né, meu? Ufa. Eita! Tamo portando. Eita! E com o Praia Monopólio. Eba! É que Alvinho vai visitar o canal dele. Que ele gosta. Ele vai visitar, Alvinho gosta do canal dele. Não vou, não vou, não vou. Ah, não vai. Que é isso, mano. Que é isso, não faz isso não. Aí, cai nele lá, cai nele lá. Aqui tem muita história. Toma, mais história. Eu sou ok, bis. Eita, quero só dar um amigo, velho. Cara, legal. Rapaz, Amanda, aqui eu acho que eles estão conseguindo recuperar uma grana. Os caras estão jogando bem, hein? Os risados bem aleatórios. É. Opa, compraram outro Monopólio. Amanda, Amanda do céu. Não, ele só tem um, só. Tem dois. Um, porque o outro eu tirei. Ah, tá. Aqui tá legal, aqui tá legal. A Polinha brincou, né, Amanda? É, falei que tinha que atrapalhar. A gente não pode perder Natal, não. Léo. Aqui, Léo vai dar um... Nossa, vai ficar de 4 mil? Sorocaba vai embora. Ah, não, Sorocaba eu comprei. Acho que ele pode vender também. Acho que Sorocaba vai embora, hein? Vai não? Fala isso com Sorocaba. Não despreze Sorocaba. Mendei aquele que eu falenço aí, pede tudo em casa. Ô, linda. É, foi o mais ideal vender mesmo. Justo, justo. Guardou as praias, agora deu ruim pra mim. Opa. Opa. Escape da ilha. Tá bom. Posso usar uma vez. Tá bom. João Pessoa. Não, não é possível, cara. Não é possível, mano. Quer te contar um negócio? Já tá ligado. Contigo isso aí, pô. Já tá... É, precisa nem pagar. O canal JVNQ. Tá muito longe pra ele. Deixa a porta-alegra mesmo, tá bom. Não, o canal JVNQ. Vai ficar quantos? 5, 6? 5, 6. 5, 7. 6, 3. Dá pra vender um mapa assim, tá? Dá, pra vender tudo, vocês pagam. Não, acho que paga não. Mas aí tem que cair... Tem que ser uma vez só. Epa. Não paga, não paga. Ah, tá. Escapou, escapou. Foi uma, hein? E o trem desconto. Opa. Opa. Beleza. Da hora, da hora. Safe. Torpo Alegre. Não posso tá pagando, porque é muito caro. Essas coisas assim, eu não tenho que ter que ir no computicamento, sabe? Cara, cara, tá. Eu não tenho muita grana, como antigamente. Oxe, Belo Horizonte. Horizonte bom. Bezalironte. Continua Belo. Bezalironte. Cara, tá muito irmão. Essa primeira aí, eu acho que tá complicada. Outra praia? Pegaram duas praias. Ah, mas ganharam. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Oh, uma... Oh, uma praia. Oh, uma praia. O plot do plot, meu irmão. Eu dou uma pra tudo aí. Eu dou uma pra tudo aí. Perde o jogo. Perde o outro daí. Galera, espero que você tenha gostado. Vim o seu like aí. Vasco, a galera com monopólio. Pegaram praia, rua, linha. Pegaram tudo. Valeu, putz, vai. Mais... Fui!